Nazaré, Prefeitura realiza mutirão para rastreio do câncer de mama. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Confira mutirão para rastreio do câncer de mama em Nazaré, de 03 a 19 de janeiro, na Praça Municipal Dr. Alexandre Bittencourt, das 7 às 17 horas. Você é mulher e tem entre 50 e 69 anos, não realizou mamografia no último ano, com laudo, e não tem cicatriz na mama, cirurgia, punção, prótese ou afins. Procure o agente comunitário de saúde da sua unidade de saúde da família para realizar o agendamento. Documentos necessários. Cópia de RG e cartão do SUS. Confira a escala dos dias de atendimentos por unidades de saúde. 3 de janeiro, USF Dr. Wilson Gomes. 4 de janeiro, USF Santa Rita. 05 de janeiro, Usapaga Fogo. 06 de janeiro, Usum e Duas Muritiba. 07 de janeiro, Usvolta do Tanque. 09 de janeiro, Comunidade Zona Rural. 10 a 19 de janeiro, Demanda Espontânea. Secretária de Saúde do Município de Nazaré.